A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL 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 Pênalti, a Sampdoria, a defesa chegou forte em cima dele, o juiz marca a pênalti. Hoje ele já passou, o juiz marca a pênalti. Uma finalização espetacular. A Sampdoria, o Jornal da Vem de Novo. A Sampdoria, o Jornal da Vem de Novo. A Sampdoria, o Jornal da Vem de Novo. A Sampdoria, a Sampdoria, o Jornal da Vem de Novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL